Oi gente, aqui é a Duff do canal Duff e eu estou aqui para falar sobre Disney Disney, Pixar, outros estúdios do mundo, que é uma coisa que eu gosto muito E a maravilhosíssima vida que... Tá bom, gente, agora eu vou falar uma coisa muito legal Nessa foto aqui, como vocês já viram no vídeo anterior, não tem nenhum comentário até agora Eu vou esperar até chegar algum comentário do Duff do Vlog e tal E por enquanto tudo bem até agora, mas só que... Eu vou postar vídeo todo dia, que eu consiga, né, vou postar vídeo todo dia Se não, vocês me falam aí se eu posto vídeo de sábado ou domingo E também nos comentários vocês colocam ideias de vídeo que vocês gostem Tipo, os meninos podem falar de futebol, aí eu posso falar dos 10 melhores jogadores de futebol do mundo Tipo o Felipe Neto, mas só que... Duff Vocês já não devem estar vendo, porque também eu trouxe para ele aqui Mas está escrito Duff Espera aí, deixa eu pegar vocês Olha aqui Duff Pronto? Agora, não nem se eu estiver olhando um pouco para aqui para baixo Porque aqui para baixo tem uma colinha Uma colinha bem coloina Então, começamos com o primeiro fato Primeiro fato é a teoria que a Boo Esta menininha fofinha de Monstros S.A. É a velha feiticeira de Valente Gente, olhem as duas Olhem a comparação das duas Elas são iguais Seriamente Elas são completamente iguais Não tem outra coisa Isso foi confirmado pela Pixar Isso foi confirmadíssimo pela Pixar Agora vamos para a segunda teoria A segunda teoria é que todos os filmes da Pixar Pixas Todos os filmes da Pixar estão colados Estão conectados em um só mundo Mas só que em épocas e lugares diferentes Isso foi confirmado também pela Pixar Que... Não sei o que dizer Isso foi confirmado pela Pixar Isso foi uma ideia do diretor da Pixar Isso foi super confirmado Agora vamos para as teorias Disney Mas antes de irmos para as teorias Disney Antes eu quero que a Jeanette faça uma apresentaçãozinha aqui Bem amigável para vocês Bem amiga Ah, oi gente Aqui é a Jeanette Como eu disse no primeiro vídeo Eu sempre vou aparecer nos vídeos e tal E... Acho que é isso, né Eduarda Vou falar mais? Tá bom gente Eu vou falar mais já É... Deixa o like Curte Se inscreve Ativa o sininho das notificações Para não ficar... Para não ficar por fora de nenhum vídeo No canal da... Duda Duffy Então... Só uma coisinha Eu acho que o Felipe Neto é melhor Eu acho que o Felipe Neto É... Acho que eu vou embora Porque senão vai dar treta Tchau É... Bom gente Continuando Teoria Disney É que a Jane 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 É a bisneta da Bela Pistas Tanto a Jane Quanto a Bela Gostam de usar amarelo É, né? E... Tipo... A Jane Que se casou com O Tarzan O Tarzan é meio que um homem Das cavernas Homem das cavernas Homem das selvas Um homem feira Meio que nessa linha aí E... A Bela se casou com o fera Que é uma fera Raciocínio lógico Raciocínio lógico Raciocínio lógico, gente Sério Isso É Sério As teorias dizem que eu vou falar agora Não foi confirmado por nada Nada Não foi confirmado Mas... Eu, sinceramente Acho que isso É muito Muito igual Muito Confirmado Por aí Agora a segunda teoria Disney É que o Hércules Hércules O Hércules É primo de segundo grau Da Ariel Isso mesmo Que você ouviu Porque, olha Eu tenho que ler aqui Porque dizer que é muito raciocínio O Hércules Ó, vai ficar parecendo O Hércules Que é o filho de Zeus Que é irmão de Poseidon Que é pai de Tritão Que é o pai Da Ariel Sério Sério Isso faz muito sentido Pra mim Na minha cabeça Isso faz sentido Na de vocês Comenta aí Na de vocês Se isso faz sentido Algum sentido Lógico Aí na cabeça de vocês Porque pra mim Faz muito Mas muito sentido Agora a terceira Eu tenho cinco Agora a terceira teoria É que a mãe da Ariel A mãe da Ariel Foi morta Pelo Capitão Gantel O Capitão Gantel Sério Isso Ó No Na Pequena Sereia 3 Que é A Pequena Sereia As histórias de alguma coisa Que eu Esqueci aqui Na Pequena Sereia 3 Que é sinceramente O filme que eu mais gosto Da Pequena Sereia É A mãe Da Ariel Que é a rainha Atena Ela foi morta Por um barco Morta por um barco E Esse barco Não ficou Tipo Ninguém sabe Ninguém se sabe Quem matou A mãe dela O barco Não dava pra ver Nem a tripulação Do barco Então Desconfiemos Que seja o Capitão Gantel E se vocês quiserem Um Análise completa Dessa teoria Eu posso fazer Agora A quarta 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 Teoria É que O livro preferido Da Belinha É Aladdin Sim Por que Na livraria da aldeia dela Ela pega o livro preferido dela Aí ela começa a cantar uma música Que diz que O livro dela Fala sobre Lugares distantes Duelos de espadas Feitiçaria E um príncipe disfarçado Como você lembra disso? Bem que a feitiçaria é o gênio O gênio É Tá aí na linha da feitiçaria Porque ele é um gênio Feitiços Feitiços não Ele faz Desejos Três desejos Mas isso já é uma feitiçaria Pelo que eu sei É uma feitiçaria E É isso Terminamos Todas as nossas Teoriazinhas Se vocês quiserem Mais teoria sobre Disney Ou se não Se vocês quiserem Alguma coisa que eu faça Coloca aqui nos comentários Dez tipos de alguma coisa É Pode ser também Vídeos de tipos Que eu gosto muito De editar Vídeos de tipos Pode ser também Sobre teoria Disney Pode ser também Sobre teorias De outras Editoras E tal Outras coisas muito legais Eu amo Falar Aqui sobre Dez tipos de coisas Ou então Teorias de alguma coisa Este canal aqui É especial Pra tudo que vocês quiserem Vlog Pode ser vlog Pode ser Teoria Pode ser Dez tipos Pode ser Várias coisas Que vocês quiserem Então Eu acho que eu vou acabando Esse vídeo por aqui Aqui Quem fala Dov do canal Dov Que vai dando tchau Pra vocês Eu acho que eu vou ali E fui Tchau Tchau